O governo do estado liberou o uso do canabidiol e vai oferecer o medicamento no SUS para três síndromes raras. A liberação é parte da promessa do governo de incluir no Sistema Único de Saúde essa nova opção de tratamento que usa remédios feitos com princípios ativos da maconha. A inclusão deixou muitas famílias felizes, mas decepcionou quem ainda não vai ter acesso a esse tratamento de graça no SUS. Brincar hoje é o que o Nathan mais gosta e para o futuro ele sabe bem o que quer. Hoje eu vou querer ser um dentista para apanhar dentes branquinhos, dentes de leite na boca das pessoas, feliz na vida. Há dois anos os médicos deram o diagnóstico, autismo. A mãe de Nathan, que é estudante de psicologia, já desconfiava de alguns sinais. A parte de nervosismo dele, quando ele ficava nervoso com alguma coisa, ele se batia muito, se bate até hoje. Ele disse, bate muito, bate no rosto, bate no peito e chegou a ponto de se tacar na parede. Eu comecei a ver que isso não era normal. Para os momentos de crise, o menino toma remédios tradicionais de uso controlado. O que Simone queria era a prescrição médica do canabidiol. Eu sempre venho pesquisando o mais natural possível. Aí, através de outras mães que já fazem uso, só que o uso assim, não sei de onde elas conseguem, não dá para saber se é ou puro ou não. E estão tendo um resultado maravilhoso com o canabidiol. Eu gostaria disso com o leite por causa da parte natural. Não tem tanto efeito colateral. E se está ajudando outras crianças, por que não tentar ajudar o meu filho? Em fevereiro, o governador de São Paulo sancionou a lei para o fornecimento de graça de remédios à base de canabidiol, uma das substâncias extraídas da maconha. Na época, Tarcísio de Freitas se emocionou ao falar sobre o drama vivido pelo sobrinho, que melhorou com o uso do medicamento. É duro você ter na família alguém com síndrome de remédio. Você ver uma criança que ao invés de estar brincando, normalmente, como qualquer criança, está confucionando, 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 uma confusão apresa a outra, uma confusão apresa a outra. E cada confusão, eu acho que subtrai um bocadinho da vida. E é muito triste você ver isso quando você começa a ver a limitação motora, a limitação cognitiva, e se aperceber Deus. Por quê? Quatro meses depois da lei ter sido sancionada, o governo do Estado anunciou que o fornecimento do canabidiol pelo SUS inicialmente será para pacientes com três tipos de doenças raras. Pessoas com autismo, depressão e ansiedade ficaram de fora. A Secretaria de Saúde do Estado informou que as três doenças são as que atualmente apresentam melhores resultados científicos com o uso da substância. Arthur usa canabidiol. Hoje são entre 15 e 20 convulsões por dia. Antes, eram 60. O medicamento, a família importa dos Estados Unidos. O último frasco de 30 ml custou quase 2 mil reais. Foi bem significativo. A gente via, assim, a olhos vistos, que ele melhorou muito. E ele já, pelo fato de já ter usado tudo que você imaginar que exista no mercado de medicação para convulsão, o canabidiol foi a última tentativa e foi uma das melhores. O garoto de 16 anos não tem um diagnóstico da doença que sofre. Segundo a mãe, ainda bebê, começaram as crises convulsivas. Mesmo com o tratamento feito no Hospital das Clínicas, a prescrição do canabidiol a família só conseguiu na rede privada. De acordo com a lei aprovada pelo governo paulista, por enquanto, Arthur também não pode receber o canabidiol de graça. Na realidade, o canabidiol lá no início foi exatamente para isso. Apesar de que se pegou outras doenças aí que ajudou muito, mas o estudo inicial realmente foi para a epilepsia, né? Para o autismo, para essas crianças que precisam de qualidade de vida. O governo estadual disse que vai avaliar, já a partir da próxima semana, a inclusão de outras doenças na distribuição gratuita do canabidiol.